Esse aí, quem é você? Já desganchou? Dá a desvinha agora? Vem. Pode ir. Isso. Desvagar. Isso. Mais. Pode segurar a minha mão, puxa. Segura aqui, vamos botar. Eu não posso, não. Não, mas eu te puxo, vai. Calma. Abaixa a mão de tuas poxas aí, que eu vou postar aqui. Tá, puxa com a perna pra cá. Calma, vamos botar. Eu vim de frente de uma perna. A minha perna não tem força, não. A gente vai tirar. Vamos botar agora aí. Puxa a perna. Calma, calma, calma. Calma. Fica em pé. Ai, minha perna. Calma, calma, calma. Calma aí, calma aí. Senta aí. Ai, minha perna. Calma. 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 Ai, minha perna. Calma. Falou? Calma aí, calma aí. Que me bom dele. Falou? Calma aí. Senta, senta aí. Senta assim. Deita não, tu vai cair na lama. Fica sentado. Eu vou ter receita aqui hoje. Obrigado.